Esse aqui vai ficar para a história, Elisete, a Elisete dentro do caminhão, passeando no caminhão aí. Olha que estante com o meu primo, é mole. Que chique, adoro. Vou começar a escorregar já. Não, segura aí, eu vou dirigir bem devagarinho. Eu adoro caminhão grande, sabia? Head West on 19th Street toward 8th Avenue. O caminhão às vezes não é em qualquer lugar que ele entra, viu? Não, não é em qualquer lugar. Não, não te acham nada, não te dão muito. Não, não, tem alguns lugares que não pode entrar caminhão, é por isso que eu te perguntei. Se na tua casa pode. Pode sim, então acho que sim. É que pode? Em uma quarta de milho, turn left onto 10th Avenue. Não tem tarde nenhuma, né? Não. Que desfrazer.